Sandro Lúcio, sucesso! Não sou santo, mas também não sou tão mau É que o homem tem o instinto animal E que às vezes tem que chorar e sofrer Pra aprender a dar valor Se eu errei é porque não sou perfeito Eu sou humano, mas também tem meus efeitos Demorou muito, mas agora eu aprendi Sem você não sei viver Eu tenho tantas coisas para te dizer Mas se te ligo você não quer me atender E quando atende finge que não me conhece E me diz quem é você Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Te abraçava pra sentir o seu calor Quantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Que fiz sofrer e hoje estou arrependido Até entendo que não quer me perdoar Mas não esqueça que pra sempre vou te amar Se eu errei é porque não sou perfeito Eu sou humano, mas também tem meus efeitos Demorou muito, mas também tem meus efeitos Demorou muito, mas agora eu aprendi Sem você não sei viver Eu tenho tantas coisas para te dizer Mas se eu te ligo você não quer me atender E quando atende finge que não me conhece E me diz quem é você Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Te abraçava pra sentir o seu calor Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te fiz sofrer e hoje estou arrependido Até entendo que não quer me perdoar Só não esqueça que pra sempre vou te amar